O movimento da nova era, direcionado para quem está pronto para sair de um nível raso de profundidade, para encontrar a verdade interior, a autenticidade e ter coragem de dançar. Antes de andar, uma criança dança. Homens e mulheres que dançam, cantam, fazem a arte, tornam esse mundo mais leve, pois a sua criança interna está cuidada. Coreografia, Giovanna Frank Participação especial, Richard Johnny Lift me up Hold me down Keep me close Safe and sound Burning in a hopeless dream Hold me when you go to sleep Keep me in the warmth Live your life when you depart Keep me safe Safe and sound Lift me up Hold me down Hold me down Keep me close Safe and sound Drowning in an endless sea Drowning in an endless sea Take some time and stay with me Keep me in the strength of your arms Keep me safe Safe and sound Hold me in the поддерж I mean We need light We need love Aplausos